Eduardo iniciaria a manutenção do seu Nintendo 64, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aparelho desmontado, o que me chamou a atenção foi que essa peça foi fabricada em impressora 3D, olha que interessante, o aparelho possui bastante oxidação, inclusive nos parafusos, tem um pouco de poeira na parte interna, seguirei com a desmontagem, aparelho completamente desmontado, farei a limpeza de todas as peças e já volto com o próximo vídeo. As peças foram limpas e agora farei as manutenções da placa principal. Olha que diferença, que trabalho limpo e bem feito, todos os capacitores eletrolíticos foram substituídos por novos, a placa foi completamente limpa, os conectores foram restaurados, o slot ficou impecável, agora sim, um trabalho bem feito, ficou muito bonito. Vou mostrar a parte de trás da placa. A parte de trás da placa ficou muito bonita, a serigrafia bem clarinha, agora eu vou montar. Slot instalado, primeira etapa da montagem no gabinete. Aparelho parcialmente montado, coloquei os parafusos que estavam faltando. Ficou excelente. Vou terminar de fechar e iniciar os testes de funcionamento. Na parte de baixo, coloquei todos os parafusos que estavam faltando. Agora o aparelho está completo e iniciarei os testes de funcionamento. O equipamento está pronto, ficou muito bonito, olha que diferença, o console completamente limpo. Ele está conectado ao televisor, iniciarei os testes de funcionamento. Imagens de som perfeitos, as cores ficaram muito bonitas. A parte de baixo, coloquei os testes de funcionamento. O resultado foi excelente. Olha que bonita. O resultado foi excelente. O resultado foi excelente. O resultado foi excelente. E aí, vamos lá. O resultado foi excelente. Vai ter repetido. Okay, Boa Everything! Vamos lá. 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 Vamos lá.